Olá, hoje é dia da gente falar da indústria dos curtumes da nossa região com alguém que trabalhou por muitos anos, por mais de 30 anos nesse segmento e conhece cada linha dessa história. Minha convidada de hoje é confiável, determinada, corajosa, filha do seu Luiz e da dona Maria Zilda, formada em Relações Públicas pela Universidade Fevale desde 1988. Esposa do André, trabalhou 34 anos na Associação das Indústrias de Curtumes do Rio Grande do Sul e encerrou esse ciclo no último mês de maio. Hoje continua como executiva do Sindicato das Indústrias de Artefatos e de Curtimentos de Colos e Peles de Novo Hamburgo. Gosta de viajar, conversar, caminhar, buscar cada dia um aprendizado e valorizar as pequenas coisas da vida. Hoje teremos uma conversa de peso com Janete Regina Maino. Seja muito bem-vinda Janete Maino para essa conversa de peso. Muito prazer, obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo, Rodrigo. É um prazer imenso. Poder contar um pedacinho da tua história que se confunde com essas últimas décadas da história do curtimento, né? Dando o calçado da região, tu viveu e conhece tudo isso de muito próximo. E também a história de cada prédio erguido lá na Maurício Cardoso, né Janete? É, a gente tem muita história que se confunde na nossa cidade. Irmã de duas figuras queridíssimas também. A vibe da família é algo, né? É. O Lolo, que todo gremista é fã dele, é um louco, um gremista doido. Doente. Digo assim, é uma doença pelo gremi. Não, não é doença, porque isso é um estado de espírito qualitativo. Então não pode ser uma doença. É, não, mas é isso mesmo. Vocês todos são gremistões. São os gremistas, né? O pai começou sempre torcendo pelo Floriano, que nem ele diz, não é no Hamburgo, mas a gente acabou... O pai chama até hoje... De Floriano. Quantos anos tem teu pai? O pai vai fazer 90 anos em novembro. Ele é um dos moradores mais antigos da Maurício hoje. A gente tem muito orgulho, né? Que nós já moramos no mesmo lugar há 51 anos, começou com pequeno comércio. E hoje nós estamos ainda instalados ali a família. Então os antigos da cidade ainda nos tem como referência, né? Como tem a Clara Vitório lá na ponta, aqui da Maurício com a esquina da Marcílio Dias, que foi filha também de um comerçante da época, a Clara Vitório. Outra referência que lembra muito da nossa família, a Dona Maria Feultes, esposa do Dr. Leonel Feultes, um grande pediatra e também filhos de fundadores de Novo Hamburgo, né? Dos Martins. Então assim, a nossa história hoje tem a Dona Célia Moraes, que está na esquina ainda, fez 91 anos, uma vizinha nobre, o pai com seus 90 e a Dona Célia com 91. Um dos primeiros casarões de Novo Hamburgo. Uma primeira. Na Maurício, a primeira. Na Maurício, sim. Era mato. Aqui da Gomes Portinho com a Maurício, né? É. E descendo a Gomes Portinho ainda... Os pinheiros enormes, janelões da casa. Janelões, casa antiga, com uma bela estrutura ainda, né? Uma visibilidade para a avenida incrível. E na Gomes Portinho ainda temos uma referência que é a Dona Jacicuri, né? Professora de etiquetas da cidade. A minha eterna telespectadora, querida Jacicuri. É, homenagem a ela também, né? Então, a gente ainda tem um saudosismo da nossa Maurício, de pessoas que estiveram conosco. Hoje estão no lado, lá de cima. E outros, obviamente, que migraram, porque foram confortavelmente nas suas casas para seus apartamentos de uma maneira mais segura, digamos assim. Quando a gente fala da construção dessa casa, começo dos anos 70, tu já estava lá e já acompanhou esse movimento todo, né? Acompanhamos que o pai já estava. Era um campo ali em cima. Era um campo. Grande parte da Maurícia era um campo. Era, tinha a Rádio Progresso lá em cima, as antenas, né? Morro dos Cabritos. Então, era mato. O pai tinha um açouguezinho na ponta ainda da Marcílio Dias, que veio, que vai para Guia Lopes, depois veio para Maurício. E é onde nós estamos lá todo esse tempo. A gente mesmo, quando nós nascemos, viemos da rua São Francisco de Paula, que é uma rua transversal. Daí nós moramos três meses em Hamburgo Velho, numa da casinha dos Odes. Três meses que a Jô nasceu ali. E depois nós se instalamos até hoje, na esquina Gomes Portinho, Maurício Cardoso. Viu cada prédio subir? Cada prédio. A construção do Eudeu Vaz na frente de casa. Acompanhamos os tijolinhos sendo erguidos. Ali o Vitória Rede, o Condado, aos arredores, o Maurício Cardoso, que é na esquina hoje também. Todos na descida, subida, os ângulos ali. Que foi uma parte bonita de Novo Hamburgo. Mesmo que a gente interage hoje, nós também interagimos com o Hamburgo Velho, com o Canudos, com o bairro Vila Nova, com o Santo Afonso. Porque eu acho assim, o bairro Primavera, nós temos consciência quando as pessoas dizem, não, tu te limita ali. Não, é porque ele é o bairro mais alto. Então, ele se tornou uma avenida bacana. Porque eu já ouvi de alguns lepôs desses que dizem, pô, o Novo Hamburgo tem uma avenida bonita. Realmente, a gente tem uma avenida bonita. Isso é motivo de orgulho para nós. Independente de qualquer coisa, valoriza a cidade. Sim, tem bons comércios, tem tudo ali. Está próximo. A nossa Fevale, né? Eu, inclusive, estudei no Campus 1 da Fevale. Eu ia e voltava a pé. Então, isso é muito orgulho. Hospital Regina também. Nós nascemos, nós três, os filhos no Hospital Regina. Então, a gente sempre tem isso com muita dentro da nossa história. Eu acho que São Jacó e o Hospital Regina são que deram início a isso lá atrás, 80 e tantos anos atrás. Sim. Começaram a posicionar os altos na Maurício. É, e nós, inclusive, quando saiu dos Irmãos Maristas, teve a Escola Municipal São Jacó. Nós estudamos na Escola Municipal São Jacó. Que está ali atrás, né? Que está atrás do prédio da Fevale. Que é uma Escola Municipal de ponta também, de excelente qualidade. Muito lembramos das professoras até hoje. Por isso que eu sou muito histórica, porque a minha memória, graças a Deus, é mais para trás do que para frente. Sabe? Da querida Dona Bete, que foi nossa diretora na Escola Municipal São Jacó. As manas delas que estão na cidade, que é a Sperp, né? Então, assim, tem muitas lembranças boas da cidade antiga, Novo Hamburgo, como hoje também tem muitas coisas boas dos jovens que estão aí. De uma família muito humilde. Sim, o pai veio, perdeu a mãe cedo, daí o avô não casou, foi para o Paraná, daí voltou para cá, começou a sua história, conheceu a mãe na fábrica, né? E eu sempre digo assim, lutou muito, Deus deu os valores fantásticos para nós, de trabalho, caráter, honestidade. Então, isso nós não temos só agradecer a ele, né? Porque eu sempre digo assim, com as dificuldades antigas, ele é uma pessoa que para nós é o nosso porto seguro. A mãe e ele, assim, ó, fantástico. A gente falou do Lolo, mas não falamos da Jô. É, a Jô, a gente só não é gêmeas, porque ela nasceu dia 21 de março e eu 23. Então, nós somos arianas diferentes, nós somos muito parceiras. Separadas por alguns anos ali, né? Separadas por quatro anos, nós todos, nossos três, né, os filhos, todos com Jotas. Então, somos muito unidos, né? Então, esse legado a mãe nos deixou. Continua. A Jô é uma professora da nossa Universidade de Fervalho. Fervalho. Diretora de marketing, gerente de marketing da Universidade também, uma queridona também. O que te levou para relações públicas, Jô? Foi minha primeira opção, com muito orgulho, o que que tu vai ser? Relações públicas, fiz o vestibular, passei, me formei. O que te levava para isso? Ai, porque eu adoro comunicação e adoro pessoas. Eu consigo, assim, ó, relacionamento para mim é tudo. É ser, não é ter. E um amigo meu, o Xande Moraes, um dia olhou para mim e disse assim, Janete, tu é uma pessoa incrível que tu consegue te relacionar com várias tribos. Me relaciono muito bem com todas as tribos. Independente de cargo, posição social, eu acho que o respeito vale muito. E adoro pessoas mesmo, independente da idade. Pode ser o velhinho de 100, como amo o meu pai de 90. Amigos, sempre gostei de pessoas que sabem contar suas histórias, como o jovenzinho, que quem me acompanhou hoje aqui, que estava conosco, o Dudu. Então, assim, é incrível. Eu adoro estar rodeado. A gente está acompanhando aqui a gravação de essa entrevista hoje. Braço, querido. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com o ser humano, por mais que nós digamos que os valores estão invertidos. mas tem muita essência que nós não soubemos explorar e muita gente do bem. Porque, às vezes, a gente tem um olhar para as pessoas e, no fundo, elas são outras. E essa essência a gente tem que fazer se manifestar. E ela se manifesta com a maturidade. Eu acho que essa experiência de vida conduz. Como é que foi essa chegada à nossa associação, das indústrias de curtumes, que é anterior à tua formatura, inclusive? Sim, eu entrei como estagiária. O diretor executivo, na época, era o Flávio Luquezzi. E entrei lá por estar estudando relações públicas. Então, para mim, a formação foi fundamental, porque a Ixu era, na época, uma entidade superpurgente. O setor era pungente. A nossa matéria-prima, couro. Acompanhei todas as indústrias que fecharam e os que estão até aí hoje lutando. Nós realizávamos, na época, na década de 80, seminários em gramado, quando o gramado não era conhecido, em hotéis que tinham três, quatro hotéis, que era Serrano, Serra Azul. Eu participei muito de eventos. Vi a construção da Bicalçados, como era a Adical. Me lembro da Adical, que se tornou-se, depois, a Bicalçados. A Sintecalto, no lado da nossa sala também, hoje, que são as entidades pungentes do setor. Tudo embriões que saíram ali. Saíram dali. Da volta da CI. Dentro da CI, inclusive. Eu, quando entrei na Ixu, a gente tinha as portas abertas da CI até para buscar uma térmica de café. Então, eram outros tempos, mas nos interagimos novos. Hoje, a Abramec também é ali. Tem o Sindicato das Máquinas do Calçado. É tudo dentro da Galeria CI. Hoje, a Bica está na próxima Abicalçados, na próxima esquina. A Sintecalto está lá. Mas a CI sempre foi a entidade que foi o braço das outras que estão aí. De nós todos, digamos assim. Janete, o que você enxerga dessa evolução do couro? A gente, em 34 anos, deve ter visto de tudo um monte. Não de tudo um pouco, de tudo um monte. Eu tenho essa referência, assim, do final dos anos 80, começo dos anos 90, sobretudo Distância Velha, que é a capital do couro, sempre com aquelas manchetes do cheiro de Distância Velha, depois a mudança de normas, o aprofundamento da indústria do couro, tratando melhor o couro, tratando melhor seus resíduos, a evolução desse segmento como um todo. até o momento em que a gente começou a disputar com o mercado exterior muito preço, produto, qualidade, e essas altas e baixas subidas e descidas da nossa moeda, inconstância da nossa economia, às vezes, aos velhos, extremamente competitivos em âmbito internacional, às vezes, muito menos. e também essa migração do couro muito para a região centro-oeste. A gente era o grande produtor de gado bovino aqui, a principal matriz do couro é o gado bovino, é a res, mas hoje ainda muito forte, mas muito menor do que éramos há 30 anos atrás. É, nós tínhamos cento e poucas indústrias de curtumes. Uma lição. É, e hoje nós estamos aí com, dentro de Novo Hamburgo, o que nós éramos, nós estamos com quatro, cinco indústrias. Imagina. E instância velha também, a maioria não conseguiu acompanhar, porque o que nós produzíamos, ela foi para o centro-oeste, a matéria-prima, né, mas hoje, assim, começou a vir a competitividade, ficou baixa, a retabilidade dos curtumes. Quantos curtumes fecharam em instância velha? Hoje nós também temos dois, três curtumes em instância velha. Portão também, é, conta nos dedos. Portão, ainda portão se mantém, ainda os tradicionais, que ainda tem um número melhor de centralizados, né, o AP Miller, o Krumenauer com cento e poucos anos, couro-zidro, souba, o Krumenauer acho que tem 105 agora. Achei a vida. Então, mas eles sempre mantiveram com o mesmo produto, com uma competitividade e um acompanhamento a nível internacional. Eles não perderam o foco, né, que são atanados. Então, isso até na minha experiência, eu vi o AP Miller também, o mesmo produto atanado. Também o AP Miller deve estar com 70, quase 70, se já não, né. E fora do nosso vale, aqui nós temos também um tradicional, que é o Fuga-Couros Imaral. Couros Bom Retiro, que também... Que tem um filial no Hamburgo, né? Tem um depósito, um escritório de muitos anos também, está chegando aí com uma maturidade bem forte. Mas, assim, o Kutumi Minuani em Voti, que é um dos tradicionais, mas é couros com tapetes, né. O Abiler, que é voltado à moda. Tem hoje um em Novo Hamburgo que é muito forte, que é a MCM, que é couros produzidos também, acabados. Mas aqueles Kutumi tradicionais, que vem, que nem tu disseste, em instância, que tinha o cheirinho, o odor, que vinha a mídia, a FEPRAM, para fechar as instalações. Foi um momento muito forte aquilo, né. Foi, muito, muito. Inclusive, nessa década de 80 para 90, nós na entidade só aceitávamos associados que cuidassem do seu tratamento primário e secundário. Porque era uma responsabilidade muito grande a Exultas ter no seu quadro associativo quem não cuidasse dos seus resíduos, da sua água. Hoje nós não temos mais esse problema. Porque nós hoje temos a responsabilidade ambiental. Isso em qualquer indústria. Mas nós também tivemos o apoio da indústria química, que migrou para cá as multinacionais com seus tratamentos, tanto para as peles como para a área ambiental, que houve essa evolução. Nós crescemos juntos. O setor cresceu nesse sentido evolutivo também, por uma cobrança governamental, mas pela responsabilidade. Que é um setor que sempre investiu muito. E daí esses investimentos para te competir internacionalmente, também é difícil. E outro fator veio agora com a década de 90, 2000. Os materiais alternativos entraram fortes. Então, os materiais alternativos. Não é a mesma coisa para mim usar uma sola de borracha, usar uma sola de couro no meu calçado, por exemplo. Eu não troco a sola de calçado por nada. A sola do couro, a sola de couro. E o revestimento, então, não se fala. Transpiração que ele tem. Hoje a gente tem uma tecnologia embarcada gigante. Quero saber de ti qual é o futuro dessa indústria. Mas na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com a Janete Maia. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a Janete Maia, nossa profissional formada em Relações Públicas pela nossa Universidade Fevalho, pela então Faculdade Fevalho. Eram quatro cursos que tinha. Contáveis, Relações Públicas, Belas Artes, e Administração e Educação Física. Cinco. Com o seu João Carlos Schmitz. Era o diretor. Era nosso diretor geral com muito orgulho. Estávamos nos 50 anos da Fevalho e eu e o seu Miguel Schmitz, ex-prefeito do Nogamburgo, irmão do seu João Carlos. E ele me disse, durante 24 anos e meio. Isso mesmo. Janete, durante 34 anos, você foi a executiva na Associação Naicsul, Associação das Indústrias de Curtumes do Rio Grande do Sul e ainda hoje continua como executiva no Sindicato das Indústrias de Artefatos, Cortimenta de Coro e Pele em Novo Hamburgo. Um sindicato que tem mais de 60 anos. É, ele foi fundado em 53, 54. Quase 70 anos então, caminhando para 70 anos a passos largos aí. Eu estava te provocando, antes que nós íamos para o intervalo, de o que você enxerga de futuro para essa indústria do curtimento, a indústria do couro. Porque a gente vê, eu tenho um... sou fã do couro, adoro animaizinhos, adoro cachorro, gato, mas não tenho hipocrisia em dizer que como eu gosto de comer uma carne, por exemplo, carne vermelha, e como gosto de usar uma roupa de couro. Então, parece uma dicotomia, mas eu acho que ainda sou... Caminhamos para uma evolução da humanidade, nesse sentido. Acho que o futuro nos reserva realmente a gente não usar esses animais como os nossos... Só que tem uma questão, né, Rodrigo? A gente não mata o boizinho por causa do couro. Então, ele é um todo, né? E é um todo aproveitado do início ao fim. É, ele... Hoje, para mim, o couro vai existir sempre, tanto que está sobrando muito couro hoje no mercado e o preço do couro está muito barato. E o material alternativo cresceu muito, porque tem uma... Ele tem muita qualidade o material hoje, né? E um aproveitamento diferente do que o couro. Mas eu acho, na minha concepção, isso é a visão da Janete. Nosso setor vai virar mais uma indústria terzanal. Tu entende mesmo que hoje ele cresceu muito com estofamentos, o automotivo, mas nós já estamos sabendo nas pesquisas mundiais que o automotivo também está aderindo material alternativo. Então, isso é um outro olhar, né? Que nós temos. Mercado interno nosso, ele não está pungente. Então, se os curtumes não se reinventam numa exportação para se manter, porque a produtividade também baixou, a nossa rentabilidade de empresa. Então, hoje, os que sobraram desse setor, que hoje nós somos poucos, eles são uns sobreviventes atuantes. Dentro do Brasil, hoje, 300 e poucas empresas. 300 e poucas hoje. Aham. Nós tínhamos... Em todo o Brasil. É, nós tínhamos umas 900, eu acho, quando eu entrei, porque eu tinha um cadastro que eu cuidava. Ainda era na época da máquina, não tinha computador, né? A gente tinha um controle diário. E hoje, a gente tem uma entidade que defende a nossa setor, que é o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, que faz as feiras internacionais, que tem o José Fernando Belo, que morou muitos anos em Novo Hamburgo, que tem... Que cuida muito bem do setor nessa área, defendendo a indústria, tem o que... Levando... Até as feiras internacionais começou dentro da Ixu, conosco, hoje está pelo CICB, e eles colocam o couro brasileiro em qualquer parte do mundo. eles estão em todos, no Vietnã, em Hong Kong, toda a Europa ali, Alemanha, Itália, tem a feira de Bolônia, hoje não é mais de Bolônia, tem outra que se migrou, né? Para Milão. Então, eu acho assim, nós temos muito ainda esses que ficaram, como um exemplo do Krumenauer, que leva a sua matéria-prima para qualquer país com qualidade. O curtimento, ele nasceu na região anterior ao calçado, né? Mil setecentos, um alemão que veio para cá, Nicolau Becker, se não me engano. Não, mas a história do nosso livro do couro, ele começou em Viamão, o primeiro curtume no estado. Ah, bom, então a gente está falando das charqueadas, ainda anterior a isso, né? Isso ainda. Antes dos alemães estarem aqui, né? Isso, mas assim, daí tu pega a origem do couro, ele era para nos vestir, então nós não matávamos um animalzinho para comer a carne, né? Que eu sempre digo assim, ó, o couro é o vestidinho da vaca, mas hoje como temos aí os veganos, que as pessoas não querem mais adquirir comer carne, nenhum produto, nem usar nada de couro. Então, tu respeita, só que agora tu vai o que tem o couro em si, o material alternativo ficou semelhante, só que se tu pensar, tu vai botar um plástico na natureza, que ele tem que ser tratado, ele também tem que cumprir a legislação. Perfeito. Como nós cumprimos o nosso tratamento. E ainda a gente não chegou a falar aqui que nós temos a antiga escola de curtimento Senai, que está instalada em instância velha e ainda mantém essa preocupação. Também histórica, né? Histórica, que formou todos os nossos técnicos para o mundo. hoje, se a China ali é aquela região, nós exportamos os nossos técnicos para construir uma história lá. Em Don Juan, Xangai, nós temos hoje gaúchos, hamburgueses espalhados no mundo. O que tu vai fazer a partir dessa perspectiva aí? Querendo se aposentar, mas não te deixam, querendo morar em Nova Petrópolis, é isso? Esse é um caminho natural? Não, ainda não, porque eu gosto da ida e vinda, né? Eu ainda vou me reinventar em alguma coisa, eu acho que a gente tem que ter lucidez, coragem, tem muita coisa boa para fazer, tem amigos que tu pode auxiliar, dar uma assessoria de bem com a vida, continuar usando cor, a bolsinha de cor, feliz, andar na Maurício Cardoso, vir aqui outras vezes, passear com o Dudu News em sexta de tarde, que eu estou muito feliz, aposentada, curtir meus sobrinhos, Pablo e Paloma, se puder auxiliar eles, resgatar os amigos de Novo Hamburgo que eu não vejo há muito tempo. Tu gosta muito de estar sempre com os amigos, com a família? Eu gosto de encontrá-los, eu gosto de dar um carinho e agora eu acho que até dezembro eu vou dar um tempo para mim, assim, me reinventar, curtir. Mas todo fim de semana Nova Petrópolis, isso é sagrado. Nova Petrópolis, adoro plantar, cuidar das minhas flores, dar uma voltinha no centro, daí volto para Novo Hamburgo, lá eu fico na avenida e desço para a avenida Maurício Cardoso e desço para o centro, no edifício da CEI ainda, enquanto me aguentarem. E eu acho, assim, que a gente tem muita coisa para fazer para a nossa cidade, Tu é uma entusiasta de Novo Hamburgo, porque tu curte muito essa cidade. Curto, como tu falaste ali do Marquinhos Kirch, eu curto as pessoas, as entidades, independente de posição social, né, eu gosto de parar na esquina da Maurício Cardoso com meu pai, seu Luiz, que a gente diz que ele é o RP, a cabecinha branca de 90 anos. Tenho orgulho, orgulho, e manter minha humildade, encontrar as pessoas, assim, curtir mesmo, como interagir, eu acho que... O que é o Novo Hamburgo é essa que tu quer para ti, para as pessoas que tu ama? Eu quero uma Novo Hamburgo mais segura, eu acho que falta segurança, eu disse isso nessa semana, assim, eu sentia muito orgulho quando nós somos referência no Fantástico, como uma das primeiras cidades ter informatização nas nossas escolas municipais, com o seu Sarlé, que era um orgulho nosso, foi nosso secretário, eu quero voltar a ser esse Novo Hamburgo, sabe? Da época do próprio Miguel Schmidt, prefeito, que a gente interagia a pé, que a gente tinha segurança de... Hoje o mundo não está assim, não é essa a questão, mas só que eu queria uma Novo Hamburgo mais segura, porque hoje eu vou sair a pé, eu tenho que deixar minha bolsa em casa, então eu não gostaria de estar vivendo assim ainda. Uma cidade que eu tenho orgulho da nossa FENAC, da construção, que a gente nem falou aqui de FIMEC, Corovisão, do Pavilhão do Coro, que nós construímos. Cresceu ela, né? Cresceu, o orgulho das nossas feiras, dessa pungência, dessa diretoria, que também hoje nós estamos aí em várias entidades com novo sangue, muita gente jovem querendo trabalhar, eu acho, por nós, pelo que nós temos no nosso cluster ainda, porque a inteligência está aqui. Nós não temos as indústrias em Novo Hamburgo, mas nós temos as entidades e nós temos as pequenas empresas que estão se reinventando, então nós temos que pensar nelas, inclusive as nossas lideranças, os nossos deputados da região, da nossa região, eu acho que o deputado Isur também está fazendo um belo trabalho, o Marcel, também nos representando na Câmara Federal, e eu acho que pode vir nas próximas eleições muito sangue novo para nos ajudar, para dar um outro olhar com garra, com perseverança e com vontade de resolver. E essa representatividade nossa perante Novo Hamburgo, a cidade do calçado, nós não podemos deixar morrer. E eu acho que a gente pode ainda se reinventar em outras questões, porque eu tenho certeza que cada amigo que a gente fala e cada pessoa da comunidade tem orgulho e gosta de Novo Hamburgo como tu também deve gostar, de conviver aqui e ainda de acreditar que nós, com mudanças, nós podemos reinventar a nossa cidade para ela ser melhor para o nosso futuro e das nossas crianças. Amém! Adorei conversar contigo. Obrigada, Rodrigo, obrigada pela oportunidade. Seja sempre muito bem-vinda. E que a gente continue com a Vali TV aí, representando a pungência do nosso setor. Cada vez melhor. Cada vez melhor. Porque o Daniel Miller nos vamos sempre, cada vez melhor. Beijo, Daniel Miller. Daniel Miller constantemente citado. O que foi, Dudu? Te vejo no topo. Te vejo no topo, diz o Dudu aqui, lembrando o Daniel Miller de novo. Adorei conversar com a Janete Maino, nossas relações públicas de Novo Hamburgo. Natural. E da nossa Ixul, agora do nosso sindicato da indústria de artefatos e curtimento de cor da nossa cidade. Nós ficamos por aqui. Continuo agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. do nossoistencial. Do nosso name. Do nosso host, do nosso Senhor. O que é isso?